E aí galera, aqui é o MN e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, tudo certo? Aqui é o MN e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de survival aqui no PC E bora galera, amassar o botão do like, quero ver todo mundo deixando seu joinha, apoiando essa série aqui com seu joinha Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhando esse vídeo aqui com todos os seus amigos da escola, das redes sociais, esses vídeos Também pedirem pra se inscrever no canal, cara, eu tenho certeza que eles curtiram demais todos os meus vídeos, né? É coisa muito lógica, muito certa, ok? Bora lá então galera, pra mais um episódio Olha só, hoje, às 7 horas, 2 horas atrás, já saiu um episódio aqui dessa série, tá? Se você não assistiu, assista porque tá muito da hora A gente fez uma mini farm, tá? De melancia e abóbora, tá? A gente vai ver depois no final desse episódio aqui, quantos que a gente já conseguiu lá, né? Olha só galera, o que a gente vai tá fazendo nesse episódio aqui, ó E olha só, ele poderá ser o estopim para coisas novíssimas aqui na nossa casa, véi Se liga, olha só Nós já temos uma farm de canas Certo, certíssimo Tá? Porém Nós, com as atualizações novas do Minecraft, nós conseguimos vários novos blocos aqui, tá? E um deles é o observador, tá? Até agora, eu não mexi nada com ele, cara Eu não construí nada, como você sabe, eu mexo muito pouco com redstone, né? Tô começando agora E tals E... Tem uma mini farm 100% automática de canas Que é com ele Então, a gente vai tá explorando isso nesse episódio Vamos explorar o bloco observador, tá? Um novo item aqui do Minecraft Novo entre aspas, né? Faz tempo que foi lançado Mas, é novo aqui pra mim porque eu nunca mexi com ele, tá? Então, a gente vai tá fazendo essa mini farm de canas aqui, tá? Nesse episódio, cara Hoje tá muito da hora, né? Tô mexendo muito com redstone Fazendo várias farms aqui Tô curtindo, hein? Tô curtindo esse industrial craft aqui, né? Tá sendo bem da hora Bom, agora eu tô pensando Onde que eu irei construir isso daí? Tá? Onde que eu vou construir? Eu pensei em construir aqui, ó Né? Aqui seria legal Ficaria interessante aqui no cantinho da casa É porém Porém Olha só Seria muito mais da hora Se nós criássemos Dentro da nossa casa, véi Aqui na parte subterrânea Nós enchíssemos de Farms Olha só Primeiro lugar Tá muito da hora isso daqui, né? Tá muito da hora Esse caminhozinho aqui Deixa eu fazer isso daqui, ó Porque eu aprendi uma coisa muito da hora Que a gente Aprendi? Não, eu já sabia, ó A gente corre aqui, ó Muito mais rápido, né? Gasta comida, porém A gente chega Muito mais rápido no lugar Aí Depois eu coloco pra lá e pra lá Tá? E galera Eu pensei em nós construirmos aqui, cara Imagina Porém nós teremos que aumentar, né? Ficou um pouco curto Ficou um pouquinho baixo Isso daqui Nós teremos que aumentar Um bloco pra cima E eu acho que mais ainda, né? Deixar mais alto Esse teto Eu acho que ele vai ter que ir pro chão agora Acabar pro chão Porque pra cima Eu acho que já vai sair na superfície Olha ali, ó É, já vai sair Tem que tomar cuidado com isso daí Tá? Então vamos descer Eu acho que vai ficar bem interessante Aqui dentro da nossa casa, né? Porque daí Como ela é uma mini farm E nós já temos uma grandona lá fora Se nós construirmos aqui Vai ser bem da hora Vai ficar uma coisa bem diferente Então eu quero explorar isso daí Tá ok? Explorar esse interior da nossa casa Fazer coisas diferentes Coisas que eu nunca fiz Confesso que eu nunca parei pra fazer Essas coisas assim Como eu posso dizer assim Bem diferentes, né? Da realidade e tal Porque na maioria das vezes Na minha série Eu sempre construía As coisas meio padrão Tá ligado? Então agora eu saindo Dessa rotina Fazendo coisas diferentes Novas Eu tô curtindo Tô me amarrando mesmo Me envolvendo mais ainda No Minecraft E tô curtindo muito, beleza? Eu espero que você também Esteja curtindo, né? Quero que vocês comentem Tudo o que vocês estão achando Que me deem dicas também Tá? Ideias que você com certeza Aparecerá Aqui nos vídeos Tá? A sua ideia Aparecerá aqui Tá? Se ela for realmente Surpreendente Tá? Ou não Apenas criativa Apenas criativa é engraçado Porque a criativa Não é tão fácil Mas beleza, galera Olha só Olha só Eu vou baixar isso aqui Tá? Vamos descer aqui Uns sete blocos Aqui Vamos descer uns sete blocos Eu já desci um Dois Quando eu estiver no quarto Aí Eu volto pra gente ver Como que tá Pra ver se precisa mais Né? Tudo mais E Eu vou precisar Eu tenho bastante madeira aqui Vamos fazer algumas escadas Né? Pra gente subir ali Pra porta Ok? Vocês vão ver Que isso daqui Vai ficar muito legal Então já volto Pra gente continuar Beleza, galera Terminei E olha só Como que ficou, véi Não ficou Muito alto Eu queria que ficasse mais ainda Mas olha Tá muito massa, né? Velho Completamente diferente De qualquer coisa Que a gente já viu E olha só É bom você tomar cuidado, hein? Pra você tomar cuidado, hein? Muito massa, né? Show de bola, cara Curti demais Bom, eu vou precisar de outra Caixa ocker box Ou Eu vou precisar de um baú aqui Acho mais interessante Fazer um baú aqui Colocado ali A gente guarda todo esse pedregulho Aqui, tá? Que a gente não vai estar ocupando agora Esse aqui também Ahn Tá, esse aqui tá bem Desculpe Não vou ocupar isso Não é isso Bom Vamos buscar agora E fazer os itens Que a gente vai precisar Tá? Eu acho que eu vou encontrar Todos eles pra lá Pera aí Eu precisava de quartos, velho Quartos solto Como é que eu transformo Isso aqui em quartos? Cara, acho que só vai poder Pegar no Nether Tá Vamos Lá pra nossa casa Né? Nós temos duas Ainda Ó, tem um zumbi ali, velho Tem um zumbi Ahn Deixa eu lembrar Se é por aqui Aqui tá o meu quartos Quero um Ah, aqui Confesso que me sinto mais aliviado agora Ah, mentira Que eu deixei toda a redstone lá pra baixo Mentira Tá, depois a gente pega então Ó, o pedregulho tá lá também A gente vai ocupar É... Vamos Acho que a gente consegue fazer Ah, tá Vou ter que fazer lá também Um carrinho lá também Vou precisar de mais ferro Funil também Vou pegar tudo esse ferro Funil a gente faz lá Eu vou pegar aqui um balde d'água Vou pegar outro E canas, tá? Acho que a única coisa que a gente vai levar aqui de cima é Balde de água e canas Que a gente vai pegar A nossa farm, né? Já que a gente tem bastante Vamos pegar de lá Eu quero construir um barco aí Galera, nos próximos episódios Tá, só que eu tô bem A gente tá bem ocupado aqui Bem sem tempo Mas Eu acredito que Nos futuros vídeos aí Logo, logo A gente vai tá construindo um barco lá Ou pelo menos começando Um, né? Mas é que na verdade Eu prefiro Começar e finalizá-lo Tudo num episódio só Que fica muito melhor, né? Logicamente Tá? A gente fazia aí Um barco Da hora Bom, vamos descer lá Eu acho que tá tudo lá, né? Ah, tá Pera aí Vidro, galera Não Não painel Vidro normal Acho que a gente tem Bem pouco Ou quase nada Colocar ali Pegar esse carbono aqui Não, não Tudo isso não Tá A gente tem bem pouco Eu vou fazer o seguinte A gente vai lá longe Acho que eu sei onde que tem Tá Bem pra lá Vamos aproveitar E vamos pegar Esse Essa areia Por aqui Na praia, ó Isso é louco, cachorreira E eu procurando, né? Areia lá Aqueles últimos episódios, né? Caraca E aqui a gente tem De sobra, velho Olha isso A gente não precisa ter tanto assim Não precisa ter tanto Não precisa ter tanto Relaxa aí Se você não tiver muito Não precisa Ficar preocupado Porque Na verdade A gente vai precisar De bem pouco aí Uns 15 16 Mais 17 vidros Tá? Vocês vão ver depois Vamos voltar Uou Uou Claro pra não dar de cara Na parede Senão a gente morre Temos 16 de XP É pouco Porém Menor que nada Bom Vamos começar com 4 Depois a gente sobe aqui E pegar, tá? Mais Beleza? Vamos voltar lá então Tá aqui A porta fechada Olha Sobraram 5 aqui Não tinha visto Beleza Redstone tá aqui Pedregulho Pedregulho Eu já tenho Vamos ver Eu vou começar fazendo O seguinte Tá? Eu vou fazer Como é que se chama O Observador Tá? Que é muito simples Eu vou precisar De pedregulho Aqui e aqui Um desse daqui E dois desse Tá? Observador Perfeito Vou fazer agora Um funil Tá? Aqui Beleza Agora eu vou fazer Um carrinho Opa Carrinho tem uma menos Sabia Eu sabia Beleza Um carrinho com funil Agora eu quero Um trilho só Porém né Comprar casada Isso é crime Agora Eu preciso De um pistão Tá? Um pistão E Basicamente isso galera Acho que a gente pode começar A nossa construção já então Tá? Deixa eu ver onde eu vou fazer Acho que Pode fazer aqui ó Tá? Aqui terá bastante espaço Pera aí Vou fazer aqui Aqui Ok? Bom Fiz isso Vou pegar um trilho Vou pôr em cima Vou pegar o carrinho aqui Vou pôr em cima também Agora eu pego Subo aqui Desse jeito Tá? Vou subir mais um Deixa eu pegar a terra aqui Pra me apoiar Ou seja Mais um Eu quero dizer Aqui ó Tá? Pro lado de fora Assim Assim Contornar tudo né? Toda essa parte Desse jeito Vou colocar terra Aqui na frente Tá? Deixa eu subir aqui Deixa eu ver se consigo Soltar lá pra cima Beleza Vou pegar o balde d'água Vou colocar aqui Feito isso Eu vou fazer o seguinte Eu preciso disso daqui Aqui galera ó Um Dois Quebra de baixo Aponto isso daqui pra frente Desse jeito Tá? Subo aqui Pego Cadê? Isso daqui E coloco aqui ó Desse jeito Tá? Agora subo aqui em cima Coloco um bloco Pego a redstone Coloco aqui Maravilha Podemos tirar isso daqui Cadê a cana? Coloco a cana aqui Mais outra em cima Agora eu preciso do vidro O vidro a gente vai fazer assim ó Pera aí Colocar aqui Um Opa Tem que subir ali Ups Ups Calma aí Uma tentativa só Beleza Um Dois Três E quatro Caraca acabou já Vamos lá buscar mais Vidro Deixa eu ver se já tá pronto Vamos ver Acho que tem bastante já né Pronto não tá Porém tem bastante A gente não pode esquecer No final desse vídeo aqui Da gente ir lá ver se Tá pronto É Quantos canas Nossa Quantos canas Quanto a gente já tem de Esparadinhas lá né Que vocês sabem Bom Agora eu vou fazer a mesma coisa Desse outro lado A gente não pode esquecer Deixa eu fazer aqui também Um Dois Três Aqui E Deixa eu ver Tá Vai subir ali Será arremessada Aqui Descemos Fechamos Tá O que que isso vai acontecer agora Quando a cana subir ali ó Subir mais um Subir e encostar lá ó Passar na frente do sensor Ele será acionado E vai funcionar Deixa eu ver se Coloquei redstone Tá Bom Droga A gente vai ter que esperar agora Funcionar Pra ver se vai funcionar né Esperar funcionar Pra ver se vai funcionar Esperar a cana crescer Pra ver se vai funcionar né Então Vamos aguardar aí Alguns Minutos Olha só galera Tava demorando demais lá Então eu decidi vir aqui Buscar mais A cana Já peguei tá Tá aqui E agora vamos ver aqui Olha só Cinco E aqui não deu nenhuma ainda Não nasceu nenhuma Abóbora Por enquanto né Eu vou fazer o seguinte A gente vai colocar Um vidro aqui E outro aqui Afim E que a abóbora não nasce pra cara É só Pra lá A mesma coisa a gente vai fazer aqui Tá Aqui eu coloco assim Aqui E aqui E beleza Ok Bora voltar lá então Pra nossa Farm de canas Pequena Individual Rapidão E já Volto Caraca Ele me acertou Estou queimando Deixa eu pegar aqui Mais vidro Cadê meu vidro É o vidro? Tá aqui Vamos lá ver se tá funcionando Aquilo lá Né Lembrando que demora Bastante tempo mesmo Pra começar a A dar as coisas Não Era pra usar pá Agora já foi Uou Ó Ah não alcança Beleza Funcionando perfeito Galera Nem bugar não buga Maravilha Então Tá de boas Aqui embaixo Fica tudo armazenado Show de bola E com isso galera Ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero que tenham gostado Mais desse episódio No próximo a gente vai continuar Fazendo mais coisas legais Aqui debaixo Nossa casa Na parte subterrânea Fazendo farms E tudo mais Ok Valeu Um forte abraço E não esqueça De deixar seu joinha Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos Ok Com certeza vocês curtirão demais Todos os meus vídeos É nóis Valeu E falou Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri